Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em Gênesis 3, versículo 9, que diz assim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Esse versículo é maravilhoso, porque mostra a ação de Deus logo após a queda de Adão e Eva Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus O pecado produz esse tipo de separação e nos afasta de Deus Mas Deus não ficou parado Deus poderia cruzar os braços e pensar assim, bom, vocês pecaram, o problema é de vocês Mas Deus não fez isso Deus foi atrás de Adão e Eva Deus se movimentou para buscar e para resgatar a ovelha perdida Por isso Deus chega no Jardim do Éden, não vê o casal no local de encontro Então Deus pergunta, Adão, onde você está? E Deus começa uma busca, tentando achar e salvar Adão e Eva Finalmente Deus os encontrou, os resgatou e os salvou Mas essa busca não terminou ainda Porque Deus tem outros filhos que estão perdidos Que estão afastados dos caminhos dele e afastados da igreja também E Deus continua procurando e buscando as pessoas Hoje, por exemplo, Deus está olhando para você e perguntando Onde estás? Maria, onde estás? João, onde estás? Pedro, onde estás? Jacó, onde estás? Isabel, onde você está? E por aí vai Deus continua procurando os seus filhos Continua indo atrás dos seus filhos A salvação é uma iniciativa de Deus A salvação é uma prerrogativa de Deus A salvação vem de Deus A obra para resgatar o homem é uma obra de Deus E ele continua buscando a você cada dia Até o dia em que você vai abrir o coração e vai dizer Senhor, eis-me aqui Entra na minha vida Entra na minha casa E muda completamente a minha vida Sim, hoje Deus quer ter um encontro com você E esse encontro, ele acontece basicamente Através da leitura da Bíblia Da oração Dos louvores Quando você procura buscar a Deus Através da Bíblia, da oração e do louvor É aí que Deus começa a encontrar-se com você Por isso, leia a Bíblia Ore mais Cante louvores a Deus Frequente a igreja E siga os princípios da palavra de Deus E Deus não somente vai te resgatar Como vai te abençoar poderosamente Que Deus te abençoe Forte abraço E um ótimo dia